Como prometido, estamos ao vivo, né, às segundas-feiras, edição especial do Guaro no Destaque, e a entrevista de hoje, eu tenho certeza que você, além de acompanhar, vai debater na sua rua, no seu trabalho. Já quero agradecer aqui, pelo Facebook, as pessoas que estão conectadas com a gente aqui, o Robson, lá da Vila Augusta, temos ainda o Charles Correia e o doutor Flávio da OAB Advogados, acompanhando o programa, o Fábio também, lá do Picanço, o tio Atiro, o nosso muito obrigado. Você pode, a partir de agora, interagir com a gente. Obrigado, Jovino, boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e um abraço a todos. Vamos começar, porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas em Guarujo querem ouvir de você, afinal de contas, afinal de contas. Está tudo bem aí, produção? Ah, graças a Deus. Eu ainda bem que o produtor não caiu da cadeira, porque a pergunta em você em casa, você pode cair da cadeira. Jovino Cândido, as pessoas estão falando que você é vice. Porque o que acontece em Guarujo? O seu nome virou referência de, olha, o Jovino é vice de alguém, afinal de contas, você é candidato a prefeito ou você é candidato a vice? Por favor, naquela tela. Olha, Geraldo, uma pergunta extraordinariamente do momento. Sou candidato a prefeito. Naturalmente, as dificuldades, Geraldo, para disputarmos uma eleição hoje são extremas em todos os aspectos. Primeiro, por conta do Partido Verde, que na nossa avaliação continua míope, cego a algumas questões. O partido até agora não colocou no mapa Brasil a importância da cidade de Guarulhos. Então, mais uma vez, nós sofremos isso em 2012, assistimos uma série de consequências que prejudicaram demais o desempenho do partido aqui na cidade. É claro que tínhamos um histórico realmente muito, muito negativo para disputarmos aquelas eleições. Mas não tivemos o apoio realmente a nível nacional do partido. A nível estadual, da mesma forma. Então, este ano, as dificuldades são extremas realmente. Você sabe muito bem, Geraldo, que para disputarmos uma eleição é preciso termos discurso e dinheiro. Isso resume tudo, de acordo com os estudiosos, os acadêmicos. No nosso caso, nós temos discurso. Penso que temos uma história belíssima, digamos, em relação à administração municipal, à nossa participação na política. Mas entendemos que é preciso colaborarmos e disputarmos as eleições. O espaço está aberto, mesmo porque esse grupo que está no poder realmente é um grupo que está num nível de desgaste terrível, é trazendo consequências realmente para a cidade lamentáveis. Você sabe muito bem que é um homem bem informado. Nós temos cerca de 2 mil processos parados na prefeitura hoje, que gerariam milhares e milhares de emprego, com construções de novas plantas, novas empresas, torres, casas, comércios, etc. E está lá nas gavetas porque alguém só libera a se negociar, lamentavelmente. Então, a resposta é muito simples. Somos candidatos a prefeito. É evidente que nós dependemos de uma instituição chamada Partido Verde aqui na cidade. Será uma decisão, naturalmente, de um coletivo, mesmo porque, Geraldo, tem alguns candidatos. São homens e mulheres de boa fé. Mas disputarão pela primeira vez uma eleição municipal. E muitos deles estão aguardando o mínimo necessário de logística para disputarem as eleições. Alguns deles, Geraldo, não conhecem ainda a nossa história de trás para frente e de frente para trás para defender essa história belíssima do Partido Verde aqui na cidade. Um partido que já elegeu 16 vereadores na cidade, elegeu deputado federal, abrigou deputado estadual, foi prefeito. Saímos daqui como deputado federal proporcionalmente à maior votação da história de Guarulhos. Então, desculpe ter estendido, mas a resposta é essa. Somos candidato a prefeito. Então, olha só, porque na semana passada, eu estive conversando aqui com um jornalista e disse Olha, Geraldo, divulga aí que o Jovino vai ser vice nas eleições. Eu falei, digo, ó, o Jovino é um cara inteligente. Não tem uma procuração para te defender, mas foi, digo, o cara tem um nome. Foi prefeito da cidade. Porque dos candidatos que aí estão, o Jovino Cândido, eu entrevistei o Eloé há cerca de quatro meses, ele falou a mesma frase que você tinha falado esse ano. Geraldo, do pessoal que está disputando as eleições, apenas dois, eu e o Jovino com essa cidade de Guarulhos. Eu te pergunto, até que ponto esta experiência de gestor, fale para o assinante da TV Destaque, se essa tua experiência vai pesar. Se na hora de escolher, o eleitor fala assim, ó, esse cara aqui tem experiência, esse não tem. No seu entendimento, isso vai pesar? É com toda certeza, Geraldo. Isso junto à opinião pública. Se nós conseguirmos, realmente, levarmos a nossa mensagem de candidato a prefeito da cidade, para toda essa massa eleitoral da nossa cidade de Guarulhos, eu tenho certeza absoluta que vai pesar e muito e decidirá as eleições. A questão é como chegar a essa massa. Você sabe muito bem que não será, pelas grandes dificuldades que nós temos na cidade de Guarulhos, para fazermos uma disputa eleitoral, é chegarmos com essa mensagem, com esse programa de governo, com a certeza de que o Jovino será candidato. Porque, Geraldo, na última eleição nós disputamos com cartãozinho, distribuindo cartãozinho, Geraldo. Gastamos, no máximo, 268 mil reais naquelas eleições, num esforço, realmente, coletivo. Eu virei uma espécie de cabo eleitoral de luxo. Então, com toda certeza, se nós tivéssemos, realmente, uma cidade mais sensível, quando eu falo uma cidade mais sensível, são os candidatos que estão postulando a prefeitura neste ano, eu tenho certeza que a maioria viria correndo para serem o vice do Jovino, e não o contrário. Hoje, nós recebemos, Geraldo, meia dúzia de convites. Para ser vice. Para ser vice. É claro que respeitamos a decisão de cada um, a opinião de cada um. Fomos acolhedores, ouvimos, conversamos, a instituição conversou com algumas dessas candidaturas. O candidato Martério, Martelo, desculpe, Fausto Miguel Martelo, me procurou, naturalmente, a partir do ano passado, desculpe a frase aí, meia desconexa, eu fui até o Martelo por conta da amizade do nosso grande irmão alemão, que era do Partido Verde, certo? Fui. Falei algumas coisas muito duras para o Fausto Miguel Martelo, em relação à disputa eleitoral. Ele formulou um convite, eu penso que o Martelo me ouviu, sabe? Porque, em detrimento de algumas situações que ele, digamos assim, ele acabou percorrendo alguns caminhos naquela época, na minha opinião, erroneamente, ele voltou atrás, parou tudo, e, para minha surpresa, teve uma frase na nossa conversa no ano passado, sobre o testemunho do alemão, sabe? Eu disse, olha, volte com o projeto. Traga um projeto? Nós sentamos e conversamos. E, para minha surpresa, o Martelo voltou esse ano, nos convidou para uma conversa e trouxe um projeto. E cumpriu uma série de quesitos daquela pauta que eu levei, de surpresa, naquela reunião. E formulou o convite, novamente, para somarmos num projeto. O Martelo é uma figura, e nós temos algumas rusgas ainda, talvez feridas, ainda que não foram resolvidas do passado. Mas é um grande amigo. O pai do Martelo e o Martelo me socorreram várias vezes, depois que eu saí da prefeitura. Na doença, ou seja, no calor, no frio, sem ressentimento, sem mágoas. Você está vendo? Tanto o paizão dele, quanto o Martelo. E você sabe, como jornalista, o que aconteceu no passado. Você compreendeu? Agora, é claro que as coisas ainda estão num fervor extraordinário. Você está entendendo? Uma discussão realmente fortíssima, naturalmente, de bastidor. É óbvio, se revelarmos aqui o que está acontecendo no bastidor, em muitas campanhas, é estarrecedor. Você está entendendo? Mas, no caso do Martelo, conversa dura, limpa, com transparência. Você está entendendo? Para você ter uma ideia, recentemente, Geraldo, tem uma família muito amiga, de mais de 30 anos aqui. E o filho, lamentavelmente, caiu. Caiu, está preso, numa circunstância terrível. A mãe com quatro cirurgias, que ela passou por quatro cirurgias, com problemas gravíssimos. Só para ter uma ideia. Eu fui pedir socorro para o Martelo. Foi no ato, você está entendendo? Mas, ao mesmo tempo, no contexto político, olha a situação. Recentemente, um amigo, Geraldo, me disse o seguinte. Ele participou de uma reunião, sob o comando do Fausto Miguel Martelo, e, na mesa, algumas personagens da história política de Guarulhos. Adversários do Jovino e alguns até inimigos. Aí, na mesa, surgiu a seguinte informação. Não é porque o Jovino é vagabundo, não trabalha, não faz isso. Você sabe que me esculhambam. Na classe política, muitos atores da política, os seus assessores, puxa saco, amo e me odeio, por algumas razões. E, na mesa, alguém me esculhambou novamente, me desclassificou. O Martelo, dizem que ficou caladinho. Você está entendendo? Certo. Então, veja bem. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo lá. Uma coisa é certa. Nós fizemos a interlocução. É necessário pensarmos o seguinte. Nós estamos numa situação extremamente complexa. Nós, do Partido Verde. Pretendemos disputar a eleição. Vamos disputar a eleição. A intenção, se tivermos que, lá na frente, resolvermos essa situação, resolveremos institucionalmente. Esse será o caminho. Estou conversando com o Jovino Cândido da Silva, pré-candidato do Partido Verde, à Prefeitura de Guarulhos. Estamos ao vivo. Eu quero aqui conversar com os nossos amigos do Facebook. Está certo? Vamos ver aqui, Jovino. Tem algumas perguntas que, em cima do que você já respondeu, algumas pessoas fizeram a mesma colocação. O Josué está perguntando o seguinte. Por que as pessoas falam que você não comparece nas reuniões? Quem é que espalha essas notícias? Oi, Geraldo. Josué, muito obrigado pela pergunta. Quem espalha são os nossos adversários. Naturalmente, muitos inimigos. O que aconteceu aqui? Torcedor do Palmeiras. Uma engraçadinha aqui. Palmeiras ganhou do Corinthians. Parabéns. Parabéns, Josué, pelo seu Palmeiras. Olha, espalha essa notícia há muitos anos. Você sabe muito bem. O PT, lamentavelmente, a gente conhece petista aqui que está milionário. Esses dias mesmo, Geraldo, é muito interessante. Desculpe, Josué, mas só um segundinho. Recentemente, um grande amigo da cidade me disse assim. Josué, eu estou inconformado. Eu falei, mas por quê? Eu passei 30 anos para montar a minha chácara. Montar. Deixar ela bonitinha, etc, etc. Me vai um petista, compra a chácara do lado. Você está entendendo? Em pouco mais de um ano e meio, o cara montou uma chácara que vale 10 vezes mais a minha chácara. O que eu quero dizer é assim. O PT, realmente, eles trabalharam demais para diminuir a importância da história do Jovino enquanto administrador da cidade, enquanto político dessa cidade. Mas não é só isso. Infelizmente, muitos daqueles que acompanharam o Carlos Roberto nas eleições de 2008 e 2012, principalmente a de 2012, eles fizeram questão de me transformar em um grande inimigo. Inimigo público. Exatamente. Então, inventaram um monte de histórias para desclassificar, para diminuir a nossa importância. Você compreendeu? Então, tem muito de ciumeira nessa história, tem muita mentira nessa história toda. Aqueles que me acompanham sabem realmente trabalhar, fazer política numa cidade como essa, sem recurso, com um grupo político como é o nosso, dos verdes aqui. E, lamentavelmente, depois de 2009, 2008, na realidade, nós perdemos demais. Infelizmente, a família elegeu vereadores para a Câmara, Geraldo, Josué. E nós perdemos demais com isso porque a maioria não compreenderam o projeto dos verdes. A maioria. E eles ajudaram a destruir e muito o tamanho dessa história, lamentavelmente. Agora, é estranho. Nós estamos em 2016, seis candidaturas dessa cidade nos convidam para ser vice. Mas por quê? Será por quê? Nós temos a informação, Geraldo. É porque aonde o Jovino pender, desequilibra o jogo. Essa é a grande verdade. Porque, graças a Deus, temos história sim. Somos um dos candidatos mais preparados para voltar a administrar essa cidade. Desculpe os demais. Somos. E eu incluiria um Eloy Pietá. É claro. Eu espero que a sociedade guarulhense entenda um pouco mais qual foi o papel do Eloy neste contexto de quase 16 anos de poder em Guarulhos. O Eloy realmente é um homem que tem uma classificação muito mais forte do que os demais. Passou oito anos na prefeitura. Foi vereador dessa cidade. Presidiu câmara. Foi deputado estadual. Está certo? É um homem preparadíssimo. Mas, o legado do Eloy, nós precisamos questionar. Os resultados que nós estamos hoje acompanhando são terríveis. Terríveis. E penso que está na hora, realmente, já chegou, já passou da hora de fazermos, promovermos essa alternância de poder. Estou conversando ao vivo com o pré-candidato do Partido Verde em Guarulhos, Jovino Cândido da Silva. Depois dos comerciais, a gente volta fazendo a pergunta aqui dos meus colegas advogados que estão no Facebook. O doutor Luiz Carlos Cantagazi quer saber se essa campanha vai ser a campanha de um centavo contra um milhão. Quero também falar do Sandro Andrade e também do Adriano Oliveira acompanhando ao vivo a nossa programação. Dois minutos, estamos de volta conversando ao vivo com o pré-candidato do Partido Verde, Jovino Cândido da Silva. Em dois minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.